Bom dia para todos. Sejam bem-vindos ao canal da Autoconsciência Infinita. O assunto de hoje é o ódio. Não é uma coisa que a gente possa ficar sorrindo para ele, né? Deveríamos ou não? Mas a questão principal do ódio é o que esse ódio faz dentro de nós. Então, a pessoa que odeia, por exemplo. Uma pessoa que está odiando, ela está odiando por algum motivo. E, normalmente, esses motivos são coisas muito pesadas, né? É alguma coisa que ela está carregando no coração dela. Ou, melhor ainda, em todo o ser dela, né? Em todos os átomos, as moléculas, enfim. Está tudo vibrando dentro do ódio. Bem, mas por que as pessoas, elas odeiam os outros ou se odeiam? E quais são as consequências desse ódio? Então, eu quero começar justamente falando sobre o que esse ódio faz dentro de nós. Então, se eu estou odiando alguém, eu estou odiando, claro, por algum motivo, né? Esse ódio, ele está vibrando dentro de mim, por exemplo, né? Que é um oposto do amor, né? Se fosse amor, compaixão, benevolência, seria uma coisa totalmente diferente. Mas não, o ódio tem a ver com rancor, ressentimento, resistência. Esse tipo de coisa, sim. Então, por exemplo, alguém disse, né? Para outra pessoa, que é uma narrativa, que tal pessoa fez tal coisa, por exemplo. Então, se cria aí, pode criar, né? Se a pessoa não souber filtrar isso, até porque ela deu ouvidos para isso, né? E guardou isso dentro de si, ela vai estar cultivando dentro dela um veneno. A impressão que dá, eu imagino, porque é uma coisa que eu vejo acontecer, mas eu não... Sinceramente, eu não cultivo o ódio dentro de mim. Por quê? Porque eu sei que o ódio, não só por isso, né? Mas por outros motivos também muito mais importantes do que esse, que eu prefiro o amor, eu prefiro a compaixão, do que o ódio, do que a resistência. Porque eu já compreendi que a resistência é uma coisa que vai me destruir. Ok. Então, digamos assim, a pessoa, ah, eu ouvi falar que fulano fez tal coisa, fez isso, fez aquilo. E essa pessoa é uma pessoa que, digamos assim, que está no meu convívio ali, que eu, de alguma forma, tenho contato com essa pessoa. E aí, toda vez que eu vejo essa pessoa na minha frente, eu tenho aquela sensação que brota dentro de mim, que vai me dar um efeito de resistência. Porque o ódio, ou a raiva, ou o rancor, nada mais é do que resistência. Bom, aí eu penso assim, bom, eu não gosto daquela pessoa, então aquilo vai me causar um mal-estar. E aqui eu não estou entrando no mérito da questão se aquela narrativa, se ela é verdadeira ou não. Vamos supor, né? Que está nesse nível assim, a pessoa está odiando de graça. O outro não fez nada para ela, mas ela está ali odiando, né? Fortemente. Ela não pode ver a pessoa que já cria uma resistência dentro dela que está relacionada àquilo que ela ouviu falar. Isso é uma situação. Uma outra situação é se a pessoa em questão, que está sendo odiada, digamos que o outro, né? Está nos odiando. Ela tem alguma coisa contra. Que pode ser uma pessoa contra a outra, né? Ah, não, porque tal pessoa me prejudicou, ela me roubou, ela mentiu, ela usurpou, sei lá o quê. Bom, tá bem. Então, digamos assim, nesse caso o ódio seria justificado? Digamos que sim. Tá bom. Prejudicou, não reparou, não pediu desculpas, não fez nada para contemporizar ou mesmo minimizar aquilo. E essa pessoa que está odiando também não deu oportunidade para o outro fazer nada. Ela simplesmente partiu para cima e ponto, acabou, né? Ou ficou, guardou aquilo dentro de si. Esse é o ponto principal. Então, quando uma pessoa está odiando, que ela tem raiva, que ela tem resistência, ela está criando dentro dela um ponto de uma configuração, por assim dizer, aonde ela vai ficar vibrando naquela energia, ok? Esperando que aconteça alguma coisa com o outro. E na pior das hipóteses, que é pior para ela, né? Ela vai estar emanando isso para o outro, que pode ser a nível de pensamento, de sentimento, porque ela não gosta do outro, da outra pessoa, que ela está odiando. Ou que ela tem raiva, ou que tem ressentimento, e que está carregando aquilo dentro dela. E vai estar sentindo aquilo. Então, o que vai acontecer com a vibração dessa pessoa? Por quê? Porque as nossas células, elas estão vibrando o tempo todo. Não tem como escapar disso, né? Então, mas digamos que, não, a pessoa, ela almeja, né? Para ela, essa pessoa que está odiando, ela almeja para ela amor, ela almeja para ela felicidade, abundância, sorte, equilíbrio, e nenhuma doença. Né? Porque ninguém vai conscientemente pensar que quer ficar doente, por exemplo, né? Só que, não é assim. Só que não. Tem essa expressão, né? Só que não. O que que vai acontecer? A pessoa está ressoando no ódio, ela está ressoando na raiva, no rancor, no ressentimento. Ela espera tudo de bom para ela. Digamos assim, né? De uma forma natural, tá? Não estou falando de uma forma forçada, através de magia, esse tipo de coisa. Que isso é uma outra conversa. Mas, digamos assim, de forma natural, ela está aguardando. Não. Essa pessoa que eu estou odiando, ela merece ser odiada, ela merece tudo de ruim. Só que, ela, essa pessoa que está odiando, ela está vibrando numa frequência tão baixa, tão baixa. E cada vez mais baixa, porque ela cada vez vai odiar mais. e vamos combinar, né? Uma pessoa, assim, ela carrega ódio dentro de si, né? Ela precisa odiar, ela precisa ter raiva, ela precisa brigar, ela precisa, né? Viver aquilo, aquele ódio. Mas por que que ela escolheu viver aquele ódio? Bom, isso é um problema dela, né? Mas as pessoas escolhem viver assim, porque elas precisam, a alma precisa passar por aquilo ali, para que ela possa evoluir. Essa é uma realidade. Que era a gente aceitir isso ou não. Então, o ditado popular diz assim, ou a gente evolui pelo bem, pelo amor, ou pela dor. Claro que isso contempla um, uma série de coisas, de aspectos, que é muito grande para a gente estar abordando assim tão rapidamente, né? Se for entrar nesse quesito. Não é isso. Então, a questão principal é que aquela pessoa que está odiando, ela está introjetando dentro dela, ela mesmo está produzindo um veneno que ela está destilando e está tomando. não é o caso de saber se o outro vai receber aquele ódio ou não. Não é? Não se trata disso. Ele vai receber. Né? De alguma forma. Se ele vai conseguir passar por aquilo, como é que ele vai passar, é uma outra conversa. Mas aquilo, de alguma forma, vai chegar nele. só que o tanto quanto de ódio essa pessoa está emanando de dentro dela é projetado nas dimensões paralelas é o tanto quanto de ódio ela está emanando para ela mesma. Porque se nós estamos vibrando no ódio, no rancor, no ressentimento, como que nós esperamos receber amor, felicidade, alegria, paz, tranquilidade, se nós estamos emanando ódio? Tipo, como assim? A pessoa passou o dia inteiro brigando. Né? Briga. Ela odeia? Ela precisa emanar aquilo, aquele aquele fervor de destruição que faz parte dela? Ela é assim. o outro pode ter cometido um erro e quem não erra? Quem de nós não erra? Mas também o outro tem a oportunidade de se redimir, de se elevar, de transmutar e de sair desse erro. Por pior que seja, nós estamos aqui para experienciar, para experimentar. mas voltamos à questão do ódio. Aí a pessoa destila, 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 destila o ódio à torte e à direita. O tempo todo. Ou quase sempre, ou de vez em quando, mas é o que se passa dentro dela. Ela fica nutrindo dentro dela aquele ressentimento. e aí depois quer o quê? Depois a pessoa aparece, às vezes as pessoas aparecem, aparentemente, elas são muito boas, são muito tranquilas, mas ninguém sabe o que se passa dentro dessa pessoa, de verdade. Ninguém sabe. muitas vezes as pessoas têm doenças, contraem um câncer, alguma coisa assim. E mesmo que passe por essa vida sem nada, na próxima vida ela vai colher aquilo ali que ela plantou. é inevitável. O outro, bom, o outro é, ali ele tem um problema, né? Ele cometeu um erro ou um deslize. Sabe lá por quê? Ninguém perguntou para ele. Apenas as pessoas odeiam essas pessoas. Como que nós vamos reagir frente ao ódio? Bom, se nós vibramos na mesma intensidade, na mesma frequência do ódio do outro que está nos odiando, que tem rancor, a gente vê frontalmente na cara das pessoas quando elas não gostam da gente. Só que é uma coisa engraçada, né? Porque aquilo que eu não gosto no outro é aquilo que eu tenho sobrando dentro de mim. Né? Como assim? É. Porque se eu olho para o outro e digo, não, mas fulano de tal tem uma cara de ladrão, vamos supor, para ser leve, né? O que que está acontecendo? Eu estou reconhecendo nele o espelho daquilo que eu tenho dentro de mim. E se eu não olho para dentro de mim, se eu olho só para o outro, como que eu vou reconhecer esse espelho? Pensa um pouquinho, não dá. Porque eu sempre vou ter um dedo, dois dedos apontando para o outro e três, quatro, apontando de volta para mim. O bom julgador julga os outros por si próprio. Essa é uma realidade. Quer nós queiramos ou não, é assim. Agora, reconhecer isso e trabalhar sobre isso, no quanto nós temos de inconsciência dentro de nós, isso é outros quinhentos. mas você escolhe se você quiser continuar e odiando a outra pessoa, mesmo que ela não tenha feito nada para você, ou se tenha feito, essa é uma escolha, dê oportunidade para a pessoa dela se redimir, de conversar com ela e ver realmente o que aconteceu. O que levou essa pessoa? Se é que ela fez tal coisa, por que ela fez? se é que fez que muitas vezes as narrativas elas não nos dão os dois lados. Na verdade, nunca vão dar, né? Uma narrativa que pretensamente queira destruir a outra pessoa, né? A gente vê isso muito hoje na política, nas narrativas em geral. E é muito fácil uma fake news hoje em dia. Se reproduz o rosto de uma pessoa, a voz da pessoa, as RIAs ou AI fazem de tudo. Tudo, tudo, tudo é possível. Claro, dá para desmascarar, né? Os filtros, os filtros vão aparecer para um olhar mais atento. Mas, voltando para dentro de nós, cada um dentro de si, o que você está cultivando dentro de você nesse momento? É o ódio? o rancor, o ressentimento? Ou é o amor, o perdão, a benevolência, a compaixão? Então, você sabe, de acordo com aquilo que você está cultivando e plantando, é o que você vai colher. Como que você, né? Você, força a expressão, né? Como que aquela pessoa que está odiando está plantando espinho mato, do bravo, né? Que é mato, espinho bravo, bravo mesmo. Tem uns espinhos aqui em São Francisco que vieram, diz que o pessoal trouxe a planta lá da África, parece que é. E é uma planta invasiva, ela toma conta de tudo. É só espinho. Se tu achar a flor dela bonita, não sei qual é a outra função que ela tem, mas é só espinho. Aí a pessoa pega e planta dentro dela ela espinho, e espinho, né? E escarpa, e pedra. Aí depois quer colher o quê? O mar de rosas, que também tem espinho, né? Ou abacaxi, ou abacaxi também sim, também. Mas então uma outra fruta qualquer, ou aquela que é alegria, paz, felicidade, se a vida dela já é um inferno. Não dá. Pense nisso. Se você ficou até aqui no vídeo, já deu uns treze minutos aqui de vídeo, quatorze. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Essa mensagem é uma mensagem muito importante, porque essa coisa de rancor, ressentimento, não nos leva a nada. Muito pelo contrário. E hoje nós estamos vivendo essa época onde as notícias falsas, as narrativas, que são as narrativas que destroem, é o que mais tem, como erva daninha. Fiquem-nos bem, fiquem-nos de paz. Namastê.